E vamos agora ao Rio de Janeiro, porque o Ministério da Saúde vai colaborar no socorro aos pacientes do Hospital Badim. Marcelo Castilho traz os detalhes ao vivo pra gente. Bom dia, Marcelo. Oi, Renata. Bom dia pra você, bom dia a todos. Depois da tragédia aqui no Hospital Badim, a onda de solidariedade para ajudar as vítimas do incêndio continua. O incêndio aconteceu na última quinta-feira e matou 11 pessoas. O Ministério da Saúde disponibilizou kits de hidroxicobalamina, os mesmos utilizados para tratar as pessoas na tragédia da Boate 15, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Dezessete pacientes que estavam aqui no hospital e que inalaram fumaça estão recebendo esse tratamento mais adequado. O Ministério da Saúde já informou que, se for o caso, vai enviar mais kits para continuar a atenção a essas pessoas. Além disso, ambulâncias e leitos da rede dos hospitais federais aqui do Rio de Janeiro estão de prontidão para apoiar toda essa ação. Atualmente, cinquenta e sete pacientes continuam internados em unidades públicas e privadas. Outras vinte pessoas, entre funcionários do Hospital Badim e acompanhantes que estavam aqui na hora do acidente, também estão hospitalizados. Obrigada pelas suas informações, Marcelo. Obrigada pelas suas informações.